Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E recentemente a gente comentou sobre o Black Myth e o Kong ter adiado no Xbox e o motivo de isso ter acontecido. Mas algumas coisas indicam que na verdade não é bem por aí, tem um outro motivo, mas é, que muitos estavam imaginando. Então antes de comentar disso daí, não se esqueça, deixa aí seu likezão, se inscreva aí no canal e vamos nessa comentar sobre isso no vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Então, o Black Myth e o Kong, quando ele apareceu no evento da Summer, né? A galera estranhou muito porque o jogo estava apenas listado para PC e Playstation. E a galera falou, ué, cadê o Xbox? Porque o jogo já estava já confirmado para o Xbox já há um tempo. Já era assim, noção de que o jogo sairia para a caixa, para o Xbox, né? Só que aí, né? A galera estranhou e depois o pessoal da Gamer Science chegou a público falando que o motivo dele não sair no Xbox. E o motivo é que o jogo ainda precisava ser mais otimizado para lançar uma versão boa para o console, tá? E aí, óbvio, né? Que a gente começou a especular de que a culpa é do Series S. Isso não é uma especulação que foi tirada do nada, né? E faz muito sentido pelo fato de que a gente teve um problema semelhante com o Baldur's Gate 3, né? O Baldur's Gate 3, ele demorou para sair porque, acho que era o co-op, ele não funcionava direito no Xbox Series S, né? Então, eles não conseguiram implementar a feature e, de acordo com as regras da Microsoft, você não pode lançar uma versão no Xbox Series X que tenha features a mais do que o Xbox Series S. Ambos precisam ser iguais, né? Você pode ter downgrades, gráficos, etc. Óbvio, né? Não tem como, mas você tem um draggrade de features. Você não pode capar features para o Xbox Series S. Isso atrasou, isso enviou pessoas da Microsoft para ajudar lá no estúdio na época para poder lançar aí o jogo. Então, ela teve uma ajuda externa para conseguir lançar o jogo no Xbox. E aí, surgiu essa mesma indagação com o Black Mifu Kong, né? Por que o jogo não saiu ainda lá? E aí, problemas possíveis de otimização. Muita gente, ao mesmo tempo, atacou a empresa falando Ah, a empresa é inútil, a empresa é incompetente e tal. Só que você precisa lembrar que a empresa do Black Mifu, ela não é uma Ubisoft da vida. Ela não é uma EA da vida. Ela não é uma empresa grande, né? Que consiga ter equipe hábil o suficiente, às vezes, para fazer uma otimização extra num console, tá? Então, isso para mim não tem muito a ver com a incompetência da empresa. Assim, com o tamanho da empresa. Mesma coisa aconteceu com a Laren. Olha que a Laren, eu acredito que ela era maior que a Gamer Science aqui. Naquela área, acho que tinha 400 e poucos funcionários. E ainda assim, ela precisou de ajuda externa da Microsoft para ajudar. Então, eu não gosto de culpar a empresa nesses casos, porque é uma otimização extra. E é a mesma coisa da gente falar que a empresa, ela é inútil porque ela atrasou o lançamento para um Switch, por exemplo, para otimizar melhor, tá? Não acho que é culpa da empresa. É porque você precisa dar uma atenção maior para não ficar também uma otimização porca, né? Claro que o Series S, ele é bem mais potente que o Switch. Eu só estou dando um exemplo, né? Mas você tem um efeito menor que no Switch, claro, porque o Switch se demana mais tempo, porque ainda é mais trabalhoso. Mas você ainda tem esse trabalho no Series S, né? E aí, muito se especulou sobre isso. Falando, pô, a culpa do Black Myth Kong não ter saído ainda, não vai sair, né? No mesmo tempo, é por causa disso. Porque o Series S é o culpado. Mas, então. Recentemente, tivemos aí, né? Uma entrevista com uma pessoa de dentro da Microsoft. Que deu a entender de que, na verdade, a culpa total é da Sony em relação a isso. Então, vamos lá dar uma olhada nisso aqui. O portal Windows Central entrou em contato com o porta-voz da Microsoft, que declarou algum tipo de acordo de exclusividade com a Sony. Só que nunca tinha sido mencionado antes. Mas o que foi falado? Foi falado que estamos empolgados para o lançamento de Black Myth Kong no Xbox Series S e X. E estamos trabalhando com a Gameless Science para trazer o jogo para as nossas plataformas. Beleza. Algo que aconteceu semelhante ali com o Baldur's Gate. Mas olha só o que ele falou. Não podemos comentar sobre acordos feitos por nossos parceiros com outros detentores de plataformas. Mas continuamos focados em fazer o Xbox a melhor plataforma de jogos. E grandes jogos estão no centro disso. Ou seja, não podemos comentar de acordos feitos por nossos parceiros com outros detentores de plataformas. O que você vai entender? Existe um acordo que foi feito. Embora a Microsoft queira ajudar a trazer logo rápido o Black Mytho Kong. Assim como ela mobilizou uma equipe do Baldur's Gate. Ela não pode comentar sobre acordos. Ou seja, ela não pode ajudar 100% ou não pode ajudar ainda. Porque tem algum tipo de acordo ali feito com a Sony para o jogo atrasar. E que a Gamerscience deu uma desculpinha esfarrapada aí para poder falar que o jogo atrasou. O portal afirma também que descobriu por meio de algumas fontes da Gamerscience. Que é o próprio estúdio de jogo. Realmente teria feito algum tipo de acordo de exclusividade com o Playstation para o Black Mytho Kong. Beleza? Então essa daqui é a informação que a gente tem sobre isso. Bem, vamos lá. Deixa eu falar a minha opinião sobre isso. Então, é meio preocupante na minha opinião. Porque assim, a gente tem acordos de exclusividade sendo feitos. A gente teve, principalmente com a Square. Isso acontece muito com a Sony com a Square. Só que esses acordos ficam claros para a gente. A gente diz, ah, pô, beleza. Um acordo de negócio. Vai ser um acordo ali. Vai ficar não sei quanto tempo ali. Beleza. Maravilhoso, né? Só que a partir disso a gente ter um acordo por debaixo dos panos. Que eu não sei o quão certo ou errado é isso. Isso cria margem para a gente sempre ter teorias de conspiração agora. Pô, o jogo X que antes era do Playstation. Antes que ela saia multiplataforma. Agora vai sair Playstation e PC. Mesmo nada sendo tido falado. A galera já vai criar teorias, né? Então, isso para mim é preocupante. Porque abre muita margem para a gente ficar criando teorias. A gente não tem comprovações. Porque tudo ali, né? É segredo de empresa. Então, a gente fica dependendo de pessoas que têm informações internas. A gente precisa ficar dependendo de leakers, insiders. Então, é uma coisa complicada, né? Se isso de fato ocorrer. A Gamer Science, né? Ela, por outro momento, também mentiu para o público. O que também é muito errado, se isso for verdade. Ou fica quieta, não fala nada. Beleza. A gente tem uma coisa de exclusividade. A gente não pode falar agora. Ou fica quieta. Mas você chegar e mentir. Chegar e falar. Pô, a culpa aqui é porque a gente não conseguiu. A gente vai otimizar mais. Mas você mentir para o seu público uma coisa que você já anunciou previamente. É um negócio complicado. De qualquer forma, eu acho que seria, ainda assim, um assunto sensível. Se do nada ela chegasse e falasse. Vamos lançar depois para o Xbox. Porque a gente fez parceria com a Sony. E já tendo anunciado para o Xbox. Eu acredito que também teríamos retaliações. Eu acho que, de qualquer forma, seria ruim para a Gamer Science. Porque, antes ela tivesse anunciado. Pô, vai ser Playstation PC por enquanto. Acordo temporário. Antes de anunciar para o Xbox. Mas ela anunciou para o Xbox, né? Então, a gente vai ficar com esse tipo de dúvida aí, né? Vamos ver se vamos ter alegações da Gamer Science aí. Se ela vai falar alguma coisa, né? Porque eles sempre estão falando de muita coisa. Eles falaram, por exemplo, que recusaram 7 milhões lá da Switch. Por exemplo. Então, eles são meio abertos para falar algumas coisas, né? E pode ser que esse negócio de querer falar e falar. Eles acabaram falando da otimização para dar uma mitigada. E era mentira. Então, a gente precisa ver o que vai ser. O que vai rolar com isso. Vamos ver se realmente é um acordo de exclusividade ou não. Por enquanto, essas fontes... E é uma fonte que é a própria Microsoft, né? Não é um insider, nada falando. Dando a entender nas entrelinhas, porque ela também não pode comentar. Mas dando bem a entender nas entrelinhas. É algo que, para mim, reforça bastante. De que há algum acordo por debaixo dos panos aí do Magmi Phil Kong, né? Mas vamos ver aí o que vai rolar no futuro para esse jogo, né? E é uma questão meio complicada. E eu não sei se no quesito de marketing isso é bom. Porque, pô... Antes seria melhor a Sony assumir de vez e fazer um marketing, tipo, ó... Playstation... Só Playstation agora, por exemplo. Por enquanto, só Playstation. É um marketing forte de um dos jogos mais hypados do ano. Mas ela prefirou assumir isso debaixo dos panos. Eu não sei o que pensar. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver o que vai rolar no futuro. Mas, por enquanto, eu acredito que, de fato, é o acordo que está rolando mesmo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra pôr e até a próxima. Tchau, tchau.